Realmente teve essa confusão aí hoje na 44, a Guarda Civil Metropolitana agiu ali para poder conter alguns vendedores que estavam aí em locais proibidos. Para a gente entender melhor o que aconteceu aí, eu estou com o comandante Gustavo Toledo da Guarda Civil Metropolitana. Boa tarde comandante, obrigado por participar com a gente. O que exatamente aconteceu hoje? Boa tarde Cristal, boa tarde Aloares. Na manhã de hoje, durante a fiscalização da Operação Boas Compras 44, que foi lançada desde o dia 1º de outubro e se estende até o dia 31 de dezembro, mais precisamente ali na Rua 300, os camelôs não aceitaram a fiscalização e partiram para cima das equipes, as equipes de fiscais e equipes da Guarda Civil Metropolitana, precisando ser contidos. Comandante, nesse caso, esses ambulantes, esses vendedores, esses camelôs, eles estavam agindo em locais proibidos. Para a gente poder entender, qual que é aquela diferença que vocês falam do ambulante para o camelô e onde esse camelô não pode atuar ali na 44? Cristal, conforme eu te falei mais cedo, o Código de Posturas do Município, ele admite em seu artigo 136, a atividade de ambulante. Ela é aquela atividade na qual a pessoa tem que, em sua residência, oferecer uma mercadoria. Na 44, ocorre totalmente o inverso. Eles estão em uma área densamente comercial, um polo de moda, e no artigo 137 do Código de Postura do Município, essa atividade é prevista como ilegal. Ele não pode estar ali oferecendo seus produtos. No caso desse vídeo aí que a gente está vendo, tem até um momento ali que dá para ver que o rapaz vai tentar, parece que, tomar uma arma. Acaba que muitas pessoas, comandante, vamos falar a real, ficam do lado do camelô, porque falam, ah, ele precisa trabalhar, é um trabalhador. Só que acaba que vocês também, a guarda, os fiscais estão fazendo o trabalho de vocês também, e aí choca, tem esse choque que eles não aceitam a fiscalização, não aceitam serem fiscalizados, e vocês têm que cumprir o trabalho de vocês. Naquele caso ali, o rapaz chega até tentar pegar uma arma e vocês têm que revidar, né? É, nós temos uma situação muito crítica na 44 também, que tem que ser falada, principalmente na Rua 300, onde ela é uma rua de característica, onde tem muitas pessoas que se fazem do uso dessas araras, do uso de camelô, mas eles têm outra atividade, enfim. Esses dois jovens presos hoje, ambos têm diversas passagens, e às vezes eles usam lá para fazer o tráfico de droga, pequenos furtos, outras atividades não legais. Então, nós temos que ter o cuidado também de assemelhar o tipo de situação que ocorre no local. Boa tarde para o senhor, obrigado aqui pela participação. Pelo que o senhor está dizendo, então, e eu estou, inclusive, com algumas informações aqui, vários desses, vários ambulantes são criminosos infiltrados no meio de gente bem ali também, né? Que apesar de um problema social, né? A gente sabe disso, mas vocês têm, inclusive, um relato, um relatório de muitos criminosos infiltrados, se passando por ambulante, né? Sim, Olores. O de hoje mesmo, ele foi preso diversas vezes, ele está, inclusive, em regime de liberdade provisória. E eles ficam no meio para dificultar nossas ações, inclusive, e a pessoa não sabe, às vezes, a situação real, e até gera uma comoção por parte deles, mas tem um grupo de criminosos fortes que age que a gente tem que combater também. Aquele material, na verdade, é um gás de pimenta, né, que foi usado ali para evitar que ele tomasse a arma? É, graças a Deus, nossos agentes são bem preparados, ele viu a ação e conseguiu usar o spray de pimenta no momento oportuno para que não ocorresse uma tragédia maior no local. A gente sabe, né, Cristal, que nós estamos diante de um problema social, tem muitas pessoas que, mesmo sendo proibidas, estão ali porque realmente precisam trabalhar, e aí muitas pessoas vão para a internet, ah, a prefeitura só quer arrecadar, olha a violência dos guardas, olha aquela coisa toda. Mas, infelizmente, acaba sendo postado nas redes sociais só o final da história, né? Inclusive, eu tenho vídeos aqui do início dessa confusão que mostram outra situação aí, né, comandante? Agora, porque a gente sabe, tem pessoas que realmente estão ali, porque não tem outra alternativa, ninguém quer ser ambulante só porque quer, não. Mas, tem regras, né, Cristal, e a gente acaba ficando ali entre a questão social e a legalidade, né? Ô, Loares, e justamente, comandante, tem essa questão, né, de as pessoas que estão ali porque precisam trabalhar, não tem outra alternativa, tem as pessoas que estão ali para se aproveitar da ocasião, né? Vocês lidam muito com isso, né? Sim, a prefeitura de Goiânia, a guarda civil metropolitana, ela tenta conciliar, sim, a situação, nós sabemos de um momento de pandemia que estamos passando, não estamos lá para tirar o emprego de ninguém, mas a sociedade, ela é feita de regras e as regras, às vezes, são cumpridas. Ô, Loares, a gente estava aqui esperando, né, para entrar ao vivo e o comandante estava até aqui assistindo a entrada da Ariane, né, e concordando justamente com o que você falou, às vezes a sociedade, ela acaba sofrendo desde quando é criança, como você disse, o comandante ainda balançou a cabeça aqui, concordando, às vezes as pessoas, a comunidade, as pessoas mais carentes, ela não tem uma pracinha, ela não tem um campo de futebol, ela não tem nada para se divertir, para se distrair, acaba entrando no mundo do crime e acaba, Ô, Loares, aproveitando de pessoas honestas que querem trabalhar, ganhar a vida para praticarem o crime. É justamente isso que, infelizmente, acontece na comandante. O senhor estava até concordando ali que falta coisas para as crianças fazerem, falta lazer, falta investimento para que as crianças tenham um futuro melhor e não ingressem no crime, como esses rapazes hoje que vocês tiveram que deter hoje, né? Exatamente. A ausência do Estado quanto à oportunidade de lazer, ela acaba gerando essa reação social. A Guarda Civil Metropolitana, ela respeita muito a sociedade, ela é uma parceira da sociedade, mas algumas ocasiões que geram a gente é obrigado a agir e agir dentro da lei como foi hoje, onde dois jovens foram presos e, como eu disse, são mais de cinco passagens juntando, então é um indivíduo de alta periculosidade que se apropria daquela localização ali para fazer outros fins. São três situações, né, Cristal? Pra gente encerrar aqui esse caso, são três situações. A Guarda Civil, que precisa cumprir a lei e as regras sociais, porque uma cidade sem regras vira bagunça e vira baderna. Nós temos o comerciante que paga imposto, assina a carteira do funcionário, emite nota fiscal e acaba tendo essa concorrência desleal na porta. Do outro, nós temos o ambulante que precisa ganhar o pão de cada dia. Só pra gente encerrar, comandante, eu nunca me esqueço, tem cerca de oito anos, mais ou menos, que eu acabei até virando amigo desse rapaz, chamou o Andrezinho, lá na cidade dos estados, cidade próxima ao Tiradentes, cidade livre ali, próximo ao Colina Azul, desculpa, na região do Colina Azul. Sempre a gente ia lá, tinha um amigo lá que a gente distribuiu umas restas, um dia ele me chamou, comandante, ele tinha o quê? Acho que hoje ele tem 19 anos, né? Ele era até menor de idade, ele virou pra mim e falou o seguinte, falou, mas posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Por que vocês só acham que a gente precisa de comida? Na hora, eu não tive resposta pra ele. Aí eu fiz amizade com alguns parceiros, ele começou a fazer umas atividades, falou, mas a gente queria uma pista de skate, a gente queria uma praça pra gente jogar bola, a gente queria uma praça pra gente fazer uma caminhada. As autoridades só lembram da gente achando que a gente só precisa de cesta básica, nós precisamos de lazer, educação, cultura. E esse menino hoje é uma grande figura que me ajuda, inclusive, em alguns projetos sociais aí. Então, é isso que a gente tem que fazer pra evitar que crianças entrem no mundo do crime. E aí E aí